Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, beleza? E quem fizer isso, galera, vai poder entrar aqui na Escola Ninja junto comigo Então, se você quer participar dessa Escola Ninja, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque quem fizer isso vai estar participando da minha escola Então, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like, porque é muito importante, beleza? Fiquem com o vídeo agora que tá muito legal e espero que vocês curtam demais Valeu, falou e tchau Ih, acabou a aula, falou pra todo mundo Ei, meu Deus do céu, não aguentava mais essa aula Meu Deus do céu Eu só não entendo por que que acontecem essas coisas na aula, sabe? Sei lá, tem umas coisas meio esquisitas que acontecem Mas tá, né? Já que agora eu sou meio que oficialmente o aluno mais forte, né? Eu vou ir pra casa, mas sei que agora é que aquela menina que eu gosto, ela tá bem Tá tudo correndo bem Ih, meu Deus do céu Faz tanto tempo que as coisas não acontecem assim, sabe? De tudo acontecer como tem que acontecer Eu nem sabia mais como era ter uma vida normal, assim Eu tô ficando muito feliz com tudo Meu Deus, o que foi isso? Deve ser meu pai ou meu avô por aí fazendo alguma coisa Certeza, eles sempre estão treinando Parece que eles nunca descansam Mas tá, eu vou chegar em casa e eu vou descansar uma... Peraí! O que que aconteceu com a minha caixa? A minha caixa... Por que? O que que aconteceu aqui? Saruto, o que você tá berrando assim? O que aconteceu com a nossa caixa, vovô? Saruto, isso aqui não é a nossa casa mais Ah, beleza Eu vou ter que voltar pra dormir na ponte Ai, ai, meu Aqui, ó Aqui, ó, meu banquinho Vou dormir aqui mesmo Eu dormi na praça Saruto Oi Não é assim Tá, onde a gente vai dormir então? Será que não é a nossa casa? Vem, vem, vem comigo, vem Vem, vem Ai, tá bom Você tá irritado, vovô? Ah, aconteceu umas coisas aí Mas vem, vem Aconteceu o quê? Nada, não Ô, Saruto Oi Você não sabia que... Isso aqui não ainda? Oi? Lembra daquela coisa lá que a gente tava fazendo pro seu pai? Ah O presente de Natal? É Mas deu certo? Olha aqui, vem cá Por que ninguém me avisou que deu certo? Vem cá Eu tô chegando, cara Foi aqui que você nasceu, lembra? Na verdade eu nasci na casa do meu avô É, é isso mesmo Foi bem, tipo, aqui que tu viveu grande parte da tua vida, não foi? Sim, nossa, que saudade dessa casa Meu Deus do céu Ah, meu Deus Tá parecido como antes? Tá muito parecido, muito parecido mesmo Ah, mas por que ele não deu nenhuma foto minha aqui? Ah, é que sua foto meio que foi queimada no incêndio Ah, beleza Beleza, posso ir lá em cima? Pode, vem cá Pode mesmo? Deixa eu te mostrar aqui, vem cá Calma que eu tô subindo Ah Vem cá, pra cá, pra cá, ó Ó Meu Deus Que saudade que eu tava nessa casa Ah, o meu pai aqui Meu Deus do céu Olha isso Tudo isso aqui Vem pra cá, vem pra cá Meu Mas eu não dei nenhuma foto minha ainda Ó, vem cá Vem cá Deixa eu te mostrar aqui, ó O quarto Eu tô fazendo o quarto da tua irmã aqui, ó Aqui é o quarto da Naomi? Hum, olha como é que ela é apaixonada, ó Ah, podia ser um carinha de cabelo branco ali, hein Por causa do Takato, hein É, então Vem cá, vem cá Você quer ver o teu quarto? Eu tenho um quarto pra mim? Sim, vem cá, vem cá, vem cá Calma que eu tô Eu que preparei ainda Calma, eu tô indo, 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 indo Nossa, é minha cama Meu Deus Nossa, aqui é minha cama Ué, cadê a minha? Aqui, ó É sério? Uhum Eu comprei O que que você acha? Que eu ia dormir num berço Aqui, ó Aqui, ó Tá uma madeirinha ali, ó Ai Não gostei Saruto Voltar Saruto, por que você tirou todos os brinquedos? A próxima vez que você fizer isso, eu vou deixar tudo estragado, beleza? Eu não vou usar a minha habilidade de voltar as coisas Saruto Saruto, tá Ó, outra coisa que eu fiz pra você Tá vendo esses relógios aqui? Isso aqui é pra você não esquecer o horário Ah, você tá falando que eu sou atrasado agora É, daí desperta um, aí tu tira Caso eu dormir de novo, tu coloca outro, 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 outro Ah, você tá falando que eu sou super atrasado agora, né? O sasco Eu já marquei Eu já marquei todos pra despertar no horário da tua aula, tá? Ai, meu Deus do céu Tá E aqui em cima é o quê? Deixa eu ver Ah, aqui é o quarto de quem? É o quarto do Madarama Nossa, que quarto feio Calma, tem que arrumar ainda, eu não arrumei 100% Vamos fazer uma coisa O que você tá fazendo? Uma coisinha, peraí Que eu vou arrumar uma coisinha Pronto Pronto Ô, Saruto, é a cama do Madarama Pronto, ó, ele que é o bebejão Ah, ele que é o bebejão Você que fica chorando pra tudo Você que... Já sei Você que chora, você, você, você Tenho uma ideia melhor Tenho uma ideia melhor Do quê? Aqui, ó Pronto Ah, é? É Eu vou fazer uma aposta, então? Que aposta? Se você começar a chorar com alguma coisa que eu fizer, você vai ter que me dar três lames Tá, e se você reclamar de alguma coisa que eu fizer, você vai ter que dormir dentro do berço Durante duas noites Tá bom, hein? Sem criança e sem ficar reclamando Tá bom, e se você reclamar, você vai ter que dormir no berço, hein? Tá Vovô, eu tenho que te falar uma coisa O quê? Bom, nesses dias que eu tô indo meio que pra escola ninja Eu percebi muita coisa, sabe? Aham Bom, sabe aquele Denk que estudou com o meu pai há muito tempo atrás? Sei Bom, eu percebi que ele não é assim tão bom, sabe? Com as coisas Eu percebi que ele não é tão bom em ninjuts, as coisas Eu percebi que o Kiba, sabe? Ele é muito ruim com tudo, vovô Sim Eu percebi que o, por exemplo, o Metaoli não sabe fazer muita coisa também de ninjuts, sabe? Então o que que eu pensei em fazer, vovô? Eu pensei em abrir uma faculdade ninja Uma faculdade ninja? Pra, por exemplo, assim Pessoas aprenderem mais sobre jutsus? Sim Tipo assim, quem não se deu tão bem na escola, sabe? Pode aprender mais na faculdade De quem já aprendeu na escola Não precisa ir Pode se tornar fazer missão Fazer as coisas normais de um ninja, sabe? Eu acho que seria muito bom pra vila de cone ou raiz Uhum O que que você acha? Eu acho legal Mas peraí Como é que você vai conseguir isso? Bom Eu tenho que parar de um vovô, 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 vovô Não, calma Eu tô prestando muita atenção em você, calma Bom Eu tenho uma ideia de como que eu posso conseguir esse dinheiro Hum Sabe aquele cara que tem Faz várias experiências por aí na vila? Hum Você tá falando daquele doutor que deu aquelas armas pro Pro Boruto aquela vez? Sim Esse cara mesmo Hum Eu tava pensando em vender um pouco do meu chakra pra ele, sabe? Porque vai, tipo Eu vou conseguir o chakra de volta Só pra ele fazer as armas dele E ele vai pagar um preço muito alto Aposta, aposta, aposta Minha aposta Minha aposta Isso, vovô, vou tentar falar com o Boruto sobre isso Nossa, que legal Eu vou conseguir abrir a minha faculdade ninja E vovô, você vai poder Você vai virar a experiência dele? Não Só vou dar meu chakra pra ele Não vou virar a experiência de ninguém, não Ah, e você vai dar o seu chakra que é precioso pra todo mundo? Não Não, ele só vai dar pra fazer arma ninja Isso é bom pra vida também Ai E aí, vovô Quando eu abrir a minha faculdade ninja Você pode se matricular de graça lá Aposta, aposta Eu posso fazer um descontão pro Ai, ai Eu me escorreguei Ih, se rito Se rito Se rito Se rito Não, não me irritei nada Eu me escorreguei Vai ter que pagar a aposta depois, hein Eu não me irritei nada Eu só me escorreguei Se rito Sim Beleza, você faz a matrícula na minha faculdade ninja Pode ser, vovô? Não Não, eu não quero Obrigado Você não acha que precisa desenvolver esses olhos um pouco? Sei lá Desenvolver esses... Não, relaxa, Saruto Eu não preciso, não Eu vou matricular você lá agora Já vou fazer... Não O primeiro matriculado Eu vou fazer... Eu não vou, hein O vovô vai ter que pagar a aposta Eu vou ser muito engraçado Meu Deus do céu Aquele sapato Me paga Ele vai ver o que é bom pra tosse Ah, ele vai ver Ah, ele vai ver Eu não acredito que eu tenho que fazer uma coisa dessa Ah, ele vai ver Ah, ele vai ver Ah, ele vai ver Ah, ele vai ver Ah, ele vai ver